A gente segue falando de educação. O IFSC, Instituto Federal em Santa Catarina, está com inscrições abertas para vagas remanescentes em cursos técnicos. E esse prazo vai até o dia 16. Todos os cursos são gratuitos no IFSC. Há vagas em 19 cidades. Araranguá, Caçador, Canoinhas, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Garopaba, Gaspar, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville, Lages, Palioça, São Carlos, São Lourenço do Oeste, São Miguel do Oeste, Tubarão, Urupema e Xancherê. Os interessados devem acessar o formulário informado no edital, que pode ser encontrado no site ifsc.edu, de educação, ifsc.edu.br e enviar a documentação. A relação dos candidatos será divulgada no dia 23. A lista de cursos também pode ser acessada no site da instituição.